Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer O meu jeito meio rude de querer Você um dia vai saber Você um dia vai saber Que eu te amei Como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Obrigado.